E aí, pessoal? Eu sou Thiago Ávila, sou socioambientalista, tenho 33 anos. Aliás, hoje é meu aniversário, mas eu vim aqui porque tem muita gente me pedindo e eu realmente queria compartilhar, da forma mais sistematizada, todas as coisas que eu tenho dito no Instagram, nas entrevistas para a imprensa e nas outras redes sobre a questão da Amazônia, sobre o Bolsonaro e sobre o nosso futuro. E eu vou fazer assim. Eu vou tratar primeiro do porquê que a Amazônia é muito importante, embora pareça meio óbvio, mas tem muita coisa que pouca gente sabe e é importante dizer. Depois eu vou falar das mentiras do presidente, do desmonte ambiental que está acontecendo e os impactos que isso pode ter no futuro não só do Brasil, mas do planeta todo. Eu vou falar do aquecimento global, vou falar da resistência nas ruas e finalmente eu vou falar mais do que a gente pode fazer para deter essa roda de destruição e transformar o mundo. Se você quiser acompanhar mais, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber os novos vídeos e acompanha lá no Instagram também, que tem muita coisa para a gente acompanhar e construir junto. Vamos lá? Começar do começo. É sempre bom porque só assim a gente consegue desmontar as mentiras que são colocadas principalmente pelo presidente e seu antiministro. Quem me acompanhou no ano passado, quando a gente organizou o Fórum Alternativo Mundial da Água, o Fama, aliás, eu compartilho aqui um mini documentário que o cineasta Todd Southgate fez e conseguiu captar a essência do que foi aquilo ali, sabe? O maior evento em defesa da água do planeta. Quem me acompanha desde lá sabe o quanto a gente falava do papel da Amazônia. Imagina a gente ter no nosso país a maior floresta tropical do mundo, uma das maiores biodiversidades do mundo, o maior rio do mundo e de longe o maior sistema de aquíferos do mundo, que são a grande Amazônia, que antes a gente chamava de aquífero ao terra do chão, até que a gente descobriu que ele é muitas vezes maior que o estimado, pelo menos duas vezes maior que o aquífero Guarani, até então é porque esse era o maior do mundo e também está no Brasil, inclusive. A Amazônia cumpre um papel estratégico para o futuro da humanidade, em reserva de água doce disponível em forma líquida e isso a gente nunca pode esquecer. Só que além disso, a Amazônia cumpre um outro papel fundamental, que é hidratar o nosso continente. O ciclo da água, ele envolve, nas áreas costeiras, a evaporação da água dos oceanos, são trazidas pelo vento para as regiões litorâneas. E ele mantém o equilíbrio, uma viabilidade de vida mesmo, sabe, de agricultura e tudo mais. Só que quando você vai entrando mais para o continente, as chuvas que acontecem já não são mais responsabilidade da evaporação dos oceanos. Elas vêm das florestas. Toda planta realiza um processo a partir das suas folhas, que é chamado evapotranspiração. A palavra é difícil, mas é bem intuitiva. Ela transpira vapor de água na atmosfera a partir das suas folhas. Pensa que uma bananeira adulta pode pegar do solo e colocar na atmosfera mais de 100 litros de água por dia. Agora pensa uma floresta inteira. E agora pensa a maior floresta do mundo. A quantidade de água que a evapotranspiração das árvores da Amazônia coloca na atmosfera é como se criasse um rio voador que, pelo seu volume, tem mais água que todo o rio Amazonas. Olha que coisa incrível. E essa chuva não fica lá. Ela é trazida para todo o nosso continente. E é o que faz com que o Brasil seja realmente essa terra que, se plantando, de forma agroecológica, tudo dá. Manter a Amazônia em pé significa manter o equilíbrio para todo o nosso continente. É a chuva que traz a fertilidade para o sul e para o sudeste. É a água que infiltra pelas raízes e as árvores do cerrado, que são que nem uma caixa d'água. E daqui são redistribuídas pelo país, pelos rios. Ter uma floresta assim no seu país traz imensas responsabilidades. E aí que a coisa complica. Porque a gente tem, nesse momento, um presidente profundamente irresponsável. E não só irresponsável, um presidente mentiroso. Um presidente que, num dia, diz para sua base de apoio ruralista, latifundiária, do agronegócio, que agora o país é deles. Que agora estaria do lado deles na destruição das florestas contra o Ibama. Que é um dos responsáveis pela fiscalização, chamando esse órgão de indústria da multa. A gente tem um presidente que diz que se associa a um outro presidente maníaco da maior potência econômica do mundo para frear os esforços contra o aquecimento global. É um presidente que diz que indígena não vai ter um centímetro de demarcação dos territórios. Que rejeita a luta dos povos quilombolas, ribeirinhos, populações tradicionais. Que diz que ambientalismo é coisa de vegano. Um presidente que nunca superou a multa que ele tomou por pescar ilegalmente em uma área de preservação até que cancelaram a multa e afastaram a gente que aplicou ela. A gente tem um presidente que rejeitou a pesquisa do INPE, que relatava um aumento de 88% no desmatamento esse ano e que demitiu o diretor dele quando ele não aceitou falsificar os dados para uma pesquisa que maquiasse a destruição que está acontecendo. A gente tem um presidente que queria acabar com o Ministério do Bem Ambiente desde o primeiro dia do seu governo. Só que quando ele percebeu que não tinha força para fazer isso, ele recuou. Mas nomeou para ocupar esse cargo um antiministro, que é a pior pessoa que poderia estar ocupando um cargo de ministro do Bem Ambiente. É um condenado na justiça por usar ilegalmente sua influência para ir contra a legislação ambiental e favorecer mineradoras. É um antiministro que, nesse momento, junto com Bolsonaro, é uma das pessoas mais rechaçadas em todo o mundo pelos que eles estão fazendo, com o planeta, a partir de um desmonte ambiental imenso que envolve o desmantelamento das políticas ambientais históricas do país, o sucateamento de órgãos, perseguição de trabalhadores que tentam seguir fiscalizando questões ambientais, a falsificação de dados, a liberação de veneno numa escala sem precedentes e articulação com a bancada ruralista para promover mudanças de legislação que podem levar nosso país a um potencial tão destrutivo, sem igual no mundo. Aí você pode se perguntar, mas será que eles não percebem o que está acontecendo? Será que eles não têm consciência? Será que eles não têm nenhum compromisso com o futuro do nosso planeta? Nem se preocupam com isso? Olha, é difícil, mas eu tenho que te dizer, não, eles não se preocupam. Para os 1% que estão no andar de cima, a natureza e as pessoas estão ali para serem exploradas, saqueadas, sugadas até que elas não sirvam mais. É um sistema que mantém a exploração, que mantém opressões baseadas no seu gênero, na sua raça, na sua sexualidade, até na sua nacionalidade. E é esse mesmo sistema que submete à natureza a vontade de muito poucos pelo lucro trimestral, mesmo que isso signifique um colapso planetário. Só que não é assim que eles se manifestam publicamente. Na verdade, o Bolsonaro é até mais tosco que o habitual, às vezes fala essas coisas mesmo abertamente. Mas no geral eles mentem e tentam inverter a situação. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, o agro é alimento do Brasil, os incêndios são naturais, é até bom para as árvores. Ah, quem taca fogo são as ONGs, o MST. Ah, eu estou mobilizando minhas tropas para conter os incêndios. Enfim, tem uma lista imensa de mentiras sobre essa situação. Eu sei que muita gente que hoje está me acompanhando aqui chegou até mim pelos momentos em que eu tive a oportunidade na imprensa ou no meu Instagram desmentir essas afirmações do presidente. Para começar, os incêndios não são nada espontâneos. Essa versão dele não colou para ninguém. Nem para sua base de apoio, aqueles 30% da população que infelizmente ainda acreditam na maior parte das suas fake news que ele propaga. Mas essa não colou. A gente sabe que a maior fonte de ignição para um incêndio espontâneo é a partir de raios. Quantos raios vocês têm visto ultimamente nesse período? E quantos raios você já viu cair que não causaram nenhum foco de incêndio? Seria muito estranho que essa imensa quantidade de raios que causam focos de incêndio. 78.383 focos só nesse ano até o dia 24 de agosto. Segundo os dados do próprio INPE, resolvessem cair justamente nos locais onde o agronegócio quer avançar. Nas florestas, nas unidades de conservação, nos territórios indígenas. É uma piada de mau gosto pensar que nesse ano, por algum motivo, resolveram cair 335% mais raios no estado do Amazonas que no ano passado. Ou pensar que o Mato Grosso é o lugar prioritário para cair raio no Brasil hoje. Ou pensar que, por azar, 84% dos raios que geraram incêndio em comparação com o ano passado, caíram justamente nas áreas de conflito, sendo que o desmatamento também foi proporcional, um aumento de 88%. A verdade está escancarada por o mundo todo. Quem promove essas queimadas é o agronegócio. Embora seja ilegal, a derrubada e a queima das florestas é uma das suas maiores fontes de lucratividade. Esse método, profundamente legal, é parte de um ecocídio, e realmente é parte do modelo de negócio desses 1%, que eles colocam lucro acima da vida mesmo. E eu falo modelo de negócio para você não confundir, não acreditar que é aquele seu vizinho que taca fogo no mato do quintal, ou que é aquela pessoa de baixíssima renta que vai lá com um machadinho, ou com uma motosserra, matar uma árvore. Não é nada disso. É destruição em larga escala mesmo. Eles juntam dois tratores de altíssima capacidade, unidos por uma corrente imensa, e saem floresta dentro, arrancando árvore pela raiz, derrubando tudo no seu caminho. Só que uma floresta, mesmo morta, deitada ali, não atende ao qual o agronegócio quer, quer colocar pasto para gado, ou plantar soja em monocultura para exportar para a China, ou para a Europa, baseado nos valores da Bolsa de Chicago, onde vão alimentar gado. Para que seja possível aquela floresta super rica e biodiversa virar cinza, que permita ser substituída pelo pasto e pelo gado, eles precisam se livrar de tudo aquilo que eles derrubaram, toda aquela matéria. Então eles deixam a vegetação secando, até que no momento do período de seca, o fogo vem, ser ateado por eles, e limpa esse terreno. E não é à toa que 88% de crescimento de desmatamento é acompanhado de 84% de aumento de incêndios. Estão queimando o que desmataram ao longo do ano. O presidente nega ambos os dados, mas eles foram obtidos pelo INPE, a partir do cruzamento de imagens de satélite de vários países, inclusive da NASA e do seu aliado na destruição, Donald Trump. Esses dados escancaram para o mundo. Apesar das mentiras do presidente, quem está promovendo essa destruição ambiental é o agronegócio, e não qualquer versão fantasiosa de um setor que aprendeu que inventar kit gay e outras coisas ainda mais absurdas, tem potencial de enganar as pessoas até de vencer uma eleição. Mas a questão é que o objetivo de lucro a curto prazo do agronegócio não está levando a sério o tamanho do risco que a gente corre com o que está sendo feito. A gente pode acontecer ali uma destruição a partir da Amazônia de uma proporção tão imensa que anoitecer em São Paulo 3 horas da tarde se tornaria uma coisa irrelevante. Para isso a gente tem que pensar numa escala de mundo mesmo, não só no microcosmos do Twitter do presidente. O Brasil é o quinto país maior poluidor do mundo. E o agronegócio brasileiro é um dos maiores responsáveis por isso. Aliás, se o agronegócio fosse um país sozinho, ele seria o oitavo país mais poluidor do planeta. Imaginem um mundo em plena crise ambiental que tem diversos desafios e limites planetários em que um deles é o aquecimento global e que depende fortemente da redução de gases do efeito estufa na atmosfera para impedir uma catástrofe que pode acabar com a vida do nosso planeta. Em outubro de 2018 saiu um relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas da ONU. Esse relatório fala dos papéis da floresta na manutenção do clima. Ele foi assinado por 40 cientistas renomados de diversos países. Ele traz coisas impressionantes, ao mesmo tempo assusta um pouco. Por exemplo, ele demonstra que as florestas são responsáveis pela captura de 30% de todo o carbono que é emitido na atmosfera pela humanidade e que se ele não tivesse capturado ali, estariam intensificando o aquecimento global. Esse processo de captura do carbono pelas plantas faz com que elas em si se tornem um imenso reservatório de carbono. O relatório comprova que nós temos mais carbono hoje armazenado nas nossas florestas que em todas as fontes e reservas conhecidas de combustíveis fósseis no nosso subsolo. Queimar a Amazônia significa colocar na atmosfera a quantidade de carbono equivalente a 100 anos do que os Estados Unidos emitem anualmente. Olha a gravidade disso. E o pior, a Amazônia destruída não é só impedir que ela cumpra a sua função de evapotranspiração ou de captura de carbono, mas a derrubada e a queima emitem uma quantidade imensa de dióxido de carbono, CO2, que é o gás que é o maior responsável pelo efeito estufo e o aquecimento global. E ainda mais, depois de tudo isso, aquela área devastada vai dar lugar a um sistema produtivo ainda mais destruidor. Porque pensa, se for a pecuária no lugar, ela vai emitir uma quantidade imensa de metano a partir do processo de ruminância do gado. Isso também causa efeito estufo e, de acordo com as pesquisas científicas mais avançadas, o metano é 21 vezes mais danoso para causar o efeito estufo que o dióxido de carbono. E se não for gado, é soja. E aí, para aguentar a monocultura, para aguentar os venenos, esse modelo produtivo terrível usa uma quantidade imensa de fertilizantes industriais. E esses fertilizantes emitem óxido nitroso, que é 300 vezes mais danoso para causar o aquecimento global com CO2. É duro, mas a gente está falando da possibilidade do Brasil, nesse ciclo de destruição, se tornar o maior poluidor do mundo e cumprir um papel decisivo na destruição do nosso planeta. Isso não dá para aceitar. E o país e o mundo não aceitaram. Só nesses últimos dias eu mapeei e sistematizei mais de 166 manifestações em mais de 140 cidades e mais de 30 países. Tem gente no mundo inteiro se mobilizando nesse momento para parar Bolsonaro, parar Ricardo Salles e a destruição do agronegócio brasileiro. E o mais incrível é que essas manifestações reuniam todo tipo de gente. De indígenas que estão lá na ponta, morrendo para defender os territórios, a natureza. Aquilombolas, agricultores da reforma agrária, sendo que essas pessoas, sim, que alimentam o país. Tinham socioambientalistas, tinham jovens, muito jovens, preocupados com o futuro do planeta. Tinham trabalhadores demandando empregos verdes e uma transição justa. Tinham servidores das áreas ambientais que estão lá sofrendo com o esmagamento dentro dos seus órgãos. Tinham lutadores das periferias que sabem que é a população mais pobre quem paga a conta mais cara pelo desastre ambiental. Tinham seguidores das mais variadas religiões, que tratam a natureza como a criação superior e que não pode ser destruída por um presidente que representa o oposto dos valores e ensinamentos da sua fé. Enfim, manifestações muito bonitas de se ver, que deixaram um recado. O povo brasileiro e o mundo não vão aceitar a destruição da Amazônia pelo Bolsonaro, pelo seu antiministro ou pelo agronegócio e a bancada ruralista. Tem uma jornada de lutas demandando fora sales, dizendo que a Amazônia fica, Bolsonaro sai e que o agronegócio mata. No dia 5 de setembro agora é o dia mundial de luta pela Amazônia. No dia 7 de setembro a luta pela Amazônia vai se combinar com a luta pela educação, no grito dos excluídos, vai tomar as ruas do nosso país. No dia 11 de setembro também é o dia do cerrado. O cerrado é a savana de maior biodiversidade do planeta, que está sob ataque. Depende da gente fazer essa resistência. E para completar essa fase, no dia 20 tem um ato mundial em defesa do clima e contra o aquecimento global, que tende a ser a maior manifestação da história da humanidade sobre esse tema. É fundamental você ser parte disso. Vamos para a rua, mostrar o apoio a quem está construindo cotidianamente essa resistência. Fazer isso é um passo muito importante, porque é o fato social que muda as leis. É a pressão nas ruas que obriga o governo a se submeter à vontade popular. A vontade do presidente é seguir com essa roda de destruição e até intensificar ela falando em exploração de minério na Amazônia e o ministro falando de monetizar, deixar ainda mais atrativa para o capitalismo. É só a pressão popular que pode reverter esse quadro e genuinamente pensar soluções sistêmicas que envolvam a preservação dos biomas, uma educação ambiental genuína, para que todo mundo saiba, por exemplo, dessas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, que não apenas impeça o desmonte ambiental das políticas ambientais, mas que fortaleça a gestão ambiental, que rejeite a privatização da natureza, da água, a partir das empresas de água e saneamento. Todas estão em risco de privatização nesse momento. Que crie uma grande transição agroecológica para a regeneração das áreas degradadas, mas também que crie soluções de transição para o campo, com a agroecologia, com a permacultura, que chegue também às nossas cidades e, por fim, que seja submetida à gestão popular. Daquele jeito que o povo manda e o governo obedece. Só assim a gente consegue realmente mudar o quadro da questão ambiental de forma sistêmica no nosso país. Tá, Thiago, construir essas coisas é muito difícil. Por onde que a gente começa? E olha, eu queria fazer um compromisso com você. Nenhum vídeo que eu coloque aqui no Bem Vivendo vai ter como objetivo só escancarar as coisas que estão erradas e não fazer nada a respeito, deixar você triste, nem nada disso. Na verdade, eu falo muito que as pessoas, quando têm consciência do sistema que elas vivem, mas não conseguem conectar uma consciência à ação prática, transformadora, que dê resultado, o único resultado que acontece é o adoecimento dessa pessoa. Então eu nunca pretendo, na minha vida, terminar um vídeo, uma aula, uma palestra, um treinamento sem um chamado para a ação. Na verdade, o próximo vídeo que eu quero fazer aqui é justamente sobre isso, como nós vamos transformar o mundo. Mas, enquanto esse vídeo não sai, eu vou mencionar aqui cinco ações práticas que você pode tomar desde agora na defesa da Amazônia e do nosso planeta. Bora lá? A primeira é você se somar a essa jornada de lutas. Participa dos atos na sua cidade. Se não tem ato marcado, constrói você mesmo, seu grupo de amigos, com quem você conhece que está nessa luta. Constrói um ato e manda pra gente, pra gente ter ciência e ajudar a divulgar também pra mais pessoas da sua cidade. Vai ter gente querendo se juntar. Só que só isso não basta. A segunda coisa é você se aproximar na sua região de quem está defendendo a natureza. Os povos indígenas daí, as populações tradicionais, agricultores familiares, galera da horta comunitária, dos mutirões de bioconstrução, enfim. Pessoal que está na luta aí pra construir uma sociedade e bem viver. Você vai se encantar com o tanto de coisa massa que está acontecendo, mas que precisa da sua força pra realmente ter o impacto necessário. E olha, você pode falar comigo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a se conectar com alguma iniciativa na sua cidade. E o melhor, se não tiver ainda, eu topo construir junto com você uma. E a terceira opção, pra agora, é você não financiar mais o agronegócio. E que você se junte à mobilização que a gente está puxando de um setembro sem carne. Tem gente que acredita que a ação individual não importa e que não tem efeito. Eu penso justamente o oposto. Poucas coisas nesse momento assustariam mais o agronegócio que as pessoas desobedecendo e rejeitando financiar esse modelo produtivo que destrói o mundo de forma coletiva. E pra quem acredita que é muito difícil, eu sequer estou falando pra você não consumir mais produto de origem animal, assumir o veganismo. Isso é uma caminhada com o tempo. Mas por enquanto, um mês de ações, de pequena escala, na vida de cada pessoa, pode se tornar uma ação de imensa escala no futuro do nosso país. Então conversa com a sua família. Vamos construir um setembro sem carne. Vocês vão ver as coisas maravilhosas que vão estar à espera de vocês. Seja em saúde, seja em finanças, seja em qualidade de vida, em consciência limpa. E a quarta ação é justamente a ver com isso. Pare de financiar as grandes redes de supermercado e do agronegócio. Se aproximem e consumam de uma família agricultora local. No meu Instagram, vocês podem conhecer o projeto, por exemplo, das Comunidades Agroecológicas do Bem Viver. Que com ele, a gente quer derrotar o agronegócio mesmo, semear outra sociedade. Pensa sobre isso e vamos construir iniciativas assim na sua cidade também. E a última coisa, se você chegou até aqui nesse vídeo, é sinal de que esse assunto realmente toca você e faz diferença. que você realmente sente um chamado e que pode de verdade usar todo o conhecimento que você tem. E o que de novo você aprendeu aqui mesmo em outros vídeos como o da Sabrina, divulguem ele no Instagram da minha querida amiga Letícia Camargo. Divulguem ela, sigam ela para dialogar e compartilhar com as pessoas. E olha, se você me conhece, sabe que eu não estou falando de tretar na internet, de ter conduta tóxica, impositiva, justo ou oposto. Conversa, escuta, escuta ativamente, fortalece o relacionamento com essas pessoas a partir de valores saudáveis mesmo e debate de forma acolhedora essas questões. Não tem uma única pessoa que tenha acesso a tudo que tem de informação sobre esse tema e que ainda permaneça apoiando o agronegócio, a não ser que seja alguém que se beneficie individualmente disso. Então, vamos embora. São cinco ações práticas, mas são o primeiro passo para você se juntar a esse tanto de gente fantástica que dá o melhor das suas energias para transformar o mundo, para acabar com a exploração, com todas as opressões e com a destruição do planeta e colocar no lugar dessa sociedade doente uma sociedade do bem viver. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha no WhatsApp da família, dos amigos e de quem você acreditar que precisa ouvir essa mensagem. Nós estamos juntos, um grande abraço e até a próxima aqui no Bem Vivendo. e até a próxima